De espírito, carro importado, modelo esportivo De espírito, carro importado, modelo esportivo Nós que é o pai da folha, nós que é o cafetão dessas cachorro O papel zoa, é tudo no meu nome, amor só da coroa Sai dessa, sai dessa garoa, minha garota merece porra Faz seu papel e some Nós que é o pai da folha, nós que é o cafetão dessas cachorro O papel zoa, é tudo no meu nome, amor só da coroa Sai dessa, sai dessa garoa, minha garota merece porra Faz seu papel e some Faz seu papel e some É puta que fala, né?